Qual que é o samba que tá em alta, assim? Aquela do... Menos é mais. Mas lança, 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 lança. Se for pra divulgar Daquela vez que errei Pagar o mão com mão Não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Essa é a que tá na moda. Essa é a brava. A brava do momento. A gente chegou no evento, encontrou a morena, Fala o que pra... Viu bem? Pode vir que o pai tá facinho hoje. Não tem rolê. Não tem ideia fraca. Salve, trafinho do canal. Já vai começar mais um vídeo aqui. Já fica ligado. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E deixa nos comentários aí. Você prefere o quê? Entrevistas em baile? Ou prefere pegadinha de rua? Eu sei que é entrevista de baile, né? Vai começar mais um. Revoada. Seguindo todos os protocolos. Inclusive o Vitor. Tá de máscara, né Vitor? Fala. Tô, tô. Tá de máscara. O homem tá de máscara. Geral de máscara. E quem... Como é que fala aqui o cara lá do funk? Fala lá. Quem tá de máscara, tá de máscara. Quem não tá, esquece. Agora tô com ela aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Pirulitinho na boca. Vem cá, sou. Ih, ela tá tímida. Tô muito tímida. Como é que é esse pirulito? É só pirulito mesmo? É só pirulito normal. Tem aquelas coisas ilícitas, não? Não, você tá dando uns drogas. Tem criança assistindo pra falar essas coisas não. Não, perdão, gente. Não pode, tá? Alô, mãe. Sou limpinha. Mãe, eu sou limpa, tá? É nós, tamo junto. Tô bem, tá? Peraí, você fala assim com a sua mãe? É nós tamo junto? Vem cá, ô Lucas. Lucas. Meus amigos. Ô Lucas, é o seguinte, ela falou o seguinte. Ela olhou pra aquela câmera e falou assim, alô, mãe, sou limpinha. Ô Lucas! Eu sou o único cara que consegue juntar a atual e a E juntas no rolê. Atual e ex. Atual e ex. Atual e ex. Passa o tom. Deixa eu entender. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos entender isso aqui. Você é quem? Você é quem? Eu sou a E. A atual. Ela é atual e ex. Você é atual e ex. Vamos. Deixa eu entender. Você é ex. Não, eu sou a atual. Você é atual. Isso. E você é quem? Atual e ex. Pegando as duas, então. As duas. Pai é bravo. O que ele tem que faz com que vocês duas aceitem? Deixa eu falar o que ele tem. Ele tem um Cronos 2020 aí, achado. É o carro. Porque a lata não é boa, né? Eu sou amiga do Lucas e das meninas. Já pegou ele? Não. De nada eu peguei você hoje. Agora tá, tá gravando. Fala, tá gravando. Vai aparecer minha feiura ao vivo. Ah, você é um cara estiloso? Que isso, é tudo emprestado. A corda, o boné, a blusa. Desculpa, viu, falar isso. Eu achei que isso era antigo, né? Pegar roupa emprestada. Existe? Carro também é emprestado, moto. Tudo aí. Mulher também nós emprestamos. Você é financeiro? Oh. Trouxe mulher de alguém aí, não? Não, não trouxe porque tá aí. Senão eu já trago. Se não sou eu, vai ser quem o amor fez. Ei, gato. Gustavo, vai falar isso? Não, é porque eu não tinha sentido, não. Então me conta uma coisa, seu nome, seu nome, seu nome. Ellen. Ellen de onde? Do Floramar. Floramar, e você? Planalto. Você falou que já... É mentira, não é? Não. Verdade. Querida, eu moro no Planalto. Não, tem cara do Planalto. Você falou que já gravou comigo uma vez, né? Verdade. Qual foi o assunto assim? Ô merda, eu nem lembro. A gente tá fazendo uma pesquisa pra saber como está o modelito da galera no evento. Nossa senhora, um... A pergunta é, como estão se vestindo as meninas no baile? Qual seria o modelito adequado? Qual que é? Vamos entrar num acordo. Qual é? Um branquinho, dois metros de alto... Você tá falando de homem? Ele tá falando de roupa? De roupa. Ô querido. Aí, rapaziada, passando pra agradecer a presença de todos vocês que vieram. E os que não vieram, logo menos vai ter mais Revoada dos Cretinos. A tropa do Japão, cola que é sucesso. É do jeito que a gente fala mesmo, muitos desacreditam, mas tá aí, ó. Parceiro JB, funk do melhor estilo. Cola conosco, é sucesso. Em menos de 24 horas de divulgação, foi aquilo tudo, hein? Arroba Rafael, underline Briernere. MC Brendo e Revoada dos Cretinos. Pronto. Tá ligado, tá ligado. Vou falar aí, MC Brendo. Tem música nova, não tem? Tem música nova. Lança brava, lança. Só criar de favela gestão inteligente. Na tropa do homem, fuzir o que não falta. Vários artigos se iludem diferente. Pronto pro conflito na hora da troca. Faz o beat, caralho. Acabou, pessoal. Essa frase é miminha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou.